Você é bem-vinda A casa é sua Salve a igreja e a glória do Senhor Peço que todos tendam a mão para cá e hoje junto comigo, tá bom? Soberano Deus, eterno Pai Deus amado, te damos graça, Senhor, por todos os dízimos E oferta, Senhor, que o teu povo, Senhor, ofertou a ti, Pai Deus amado, que o Senhor vá abençoando a cada um que ofertou, Senhor Deus amado, que o Senhor venha suprir, Senhor, a necessidade do teu povo, Pai E aquele, Senhor, que não ofertou, Senhor, por fato, Senhor, de emprego Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Rei Que o Senhor venha suprir suas necessidades, Senhor, de tudo que eles estão precisando, Pai Abençoa, Senhor, também a tua casa, Senhor, que o Senhor venha suprir de tudo que ela precisa, meu Rei Senhor, em oração também te peço, Senhor, pelo teu servo, meu Pai Que vai ministrar, meu Rei, a tua palavra, meu Deus Deus, me enche ele, Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Pai Venha colocar a tua palavra, Senhor, na boca dele E que ele não venha falar aquilo que ele quer, mas o que o teu povo precisa, meu Rei Deus amado, que o Senhor venha suprir o coração, Senhor, de todos que estão aqui E que a tua palavra venha direcionada, Senhor, para cada um, Senhor Enche o vaso, Senhor, a cada dia mais, Senhor, com teu poder e tua unção, meu Pai E derrama daquele que ele está precisando, meu Rei É assim que eu te peço, Senhor, diante de ti Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Deus Aleluia Cumprimento a igreja com a paz, o amor de Cristo se multiplique entre todos vós Amém Amém Irmãos, abram suas Bíblias No livro da revelação chamado Apocalipse Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Quero agradecer o pastor Everaldo Mais uma oportunidade Pastor Cristiano, o pastor Beber Glória a Deus Vamos lá, amor Seja bem-vindo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Para quem me conhece Alguns que me conhecem Sou irmão Alisson Aleluia Oh glória Seja feita a vontade de Senhor Todos acharam Amém Aleluia Capítulo 11 Capítulo 11 De Apocalipse Aleluia Para quem me conhece Sabe que eu gosto de trazer muita mensagem sobre a escartologia Amém Sobre a pessoa da futura Aleluia Vamos dar início a mensagem O prefácio das cartas diz assim As duas testemunhas Versículo 3 Olha só Em diante E darei poder As minhas duas testemunhas Profetizarão por mil duzentos e setenta dias Vestido de saco Quatro Estas são as duas oliveiras E os dois escandeeiros Que estão diante do Senhor Da terra E se alguém lhe quiser causar algum mal Das suas bocas sairá fogo Devorará os seus inimigos E se alguém lhe quiser causar mal Importa que seja morto Ou seja Estes homens tem poder Para chover O céu E para que não chova Nos seus dias Da sua profecia E tem poder Sobre as águas Para converter em sangue E para ferir A terra Com toda sorte de pragas Quantas vezes Eles quiserem Sete E quando acabaram O seu testemunho A besta que subiu do abismo Lhe fará guerra E os vencerá E os matará Oito E os seus corpos Jajarão na praça Da grande cidade Que o Espírito Espiritualmente Se chama Sondoma E Gomorra Aonde o seu Senhor Também Foi crucificado Nove Homens De vários povos Tribos Línguas Nações Verão o seu corpo Morto Durante três dias No meio E não permitirão Que seja sepultado Aleluia O dez E os que habitam Sobre a terra Gojejarão Sobre eles E se alegrarão E mandarão presentes Uns aos outros Porque Estes dois homens Profetas Tinha atormentado Os que habitam sobre a terra Onze Depois daqueles três dias Pega aqui Depois daqueles três dias Olha só Meio Três dias e meio O espírito de vida O espírito de vida Vindo de Deus Entrou nele E puseram-se em pé E caiu um grande tremor Sobre os que Ouviram Amém Glória Pode tomar os vossos assentos Em nome de Deus É forte Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Irmãos Essa parte Esse livro aí Apocalipse 11 É Por muitos teólogos Ele É o livro mais De vício De se entender Aleluia Porque é muito característica O que eu quero falar Irmãos Essa mensagem aqui De Apocalipse Capítulo 11 Versículo 3 Vai falar Aqui entre A sexta E a última Trombeta Aleluia As duas testemunhas Aleluia Que foi guardada Por Deus Para esse grande momento Que eles vão pregar Durante o período Da grande Tribulação E nesse mesmo período Que eles vão pregar Aleluia Especificamente A igreja Já não vai estar mais Sobre a terra Aleluia Nesse período A trombeta Do arrebatamento Já tinha surgido Ou seja O povo de Deus Já não gritavam Mais na terra Os verdadeiros Adoradores Já não estavam Entre eles mais Aleluia Aí você vai pegar Glória Aleluia Você vai pegar Agora um contexto Baseado Pô João Nas revelações Ele diz que Estes homens Há características Vão pregar Vão pregar Durante 1270 dias Que é em torno De três anos E meios A única profecia Desses homens Aleluia Vai ser Arrepende-se Durante três anos E meios Da sua profecia De antes da terra Aí você vai ver Por quê? Porque a igreja Já não vai estar Mais na terra A igreja Já está sendo Rebatada Diante da terra Ou seja Aleluia Por quê? Porque onde falam Os candelados De ouro Aleluia E as duas Amiveiras Significa Os verdadeiros Adoradores Aleluia Então Os verdadeiros Adoradores Já não vão estar Mais sobre a terra Aí você vai pegar Aleluia Nós de igreja Por quê? O tempo que nós Vivemos hoje Como eu tinha pregado Até o tempo anterior Quem estava aqui Vivo Que eu preguei Sobre A escartologia Sobre falar Sobre a marca Da besta Aleluia Que está pouco Pouco Chegando na humanidade E nós passamos Desapercebidos Aleluia Você vai entender Que o tempo Já está próximo Eu costumo dizer Que nós estamos vivendo O último tempo É a última Da geração Eu acredito Que este Aleluia É o que vai ouvir A última Trombeta Aleluia Você vai entender É Vai entender Você vai ver Que quando O povo de Deus Não vai estar mais na terra Isso vai acontecer Por quê? Porque Existe Cristão hoje Existe Numeração de cristãos hoje Mas quando O João Relata Aqui no primeiro E foi medido Uma vara Olha só Uma vara Semelhante Semelhante Um centro Semelhante A uma vara E foi medido Levante E mede O templo De Deus E o altar Que neles O adoram O primeiro Diz que João Foi dado Uma vara Para medir O altar Certo? E que neles Adora Ele não estava Se baseando Aqui No formato O templo Ele estava Baseando Na igreja Que somos nós Não o templo Nós Os restantes Adoradores Estão Eles estavam Separando Então o propósito De Deus Foi separar O povo Dele Contra Os Gentios Vai entender Calma que vai Descer a regulação Entenda aqui a mensagem De novo Você vai entender Que Deus foi a separação Através Essa vara De terra Foi dividir O povo Dele Que é a grande Cidade Santa Que o mesmo Vai falar Em outros Contextos Fala que Está De Santa Jerusalém A grande Jerusalém Aleluia Outros Fala que É o povo Judeu Você vai ver Que no perigo Nesse tempo Aleluia A igreja Já está Sendo perseguida Nesse tempo Aleluia A igreja Está sendo Perseguida Massacrada Pelo gentil Quem são os gentil São os povos Aleluia Que não acredita Na fé Tristar São os povos Ateus São os povos Idómatos São os Seguisseiros Aleluia Aleluia Então seja A igreja Vai passar Pela cacete Tão grande Da perseguição Do governo Anticristo E tampouco Pelos Outros Populações Aleluia A igreja A igreja Vai sofrer Perseguição Pela beija Do anticristo E também Pelo gentil Os meus crentes Então Nesse período É Onde que vai se levantar A igreja A grande Babilônia Imperial Que é a falsa igreja Que é o No início Quando de Cristo A igreja Não de Cristo A igreja falsa Aleluia Aonde existem Falsos profetas Aleluia Aonde existem Falsos profetas Aleluia Aí você vai entender Que ali Vai estar Estabelecido Aí você vai ver Que muitos Vão acreditar Nas falsas profecias E muitos Vão serem enganados Aleluia Entre Esses profetas Falsos Você vai ver Por que Porque hoje O povo Eles estão sendo Deutrinados De formas erradas Como O povo Vem para a igreja Hoje Meu pastor Aleluia Não estou falando Que nem aqui Mas a maioria O povo hoje Vem para a igreja Aleluia A primeira coisa Que eles querem É bênção Eles não querem Ouvir a palavra Da salvação Mas eles querem Ouvir a bênção Aleluia De casa Que Deus vai me suar Que Deus vai me importa Aleluia Mas não quero Ouvir a doutrina Que recebia Diante do céu Que dizem Aquele Eita Santo De Israel Que a profecia Aonde nos comete Vai trazer Nos seus olhos A enxergar A salvação Você vai ver Aleluia Que quando Essa igreja Que foi estabelecida É onde tem Cris milagres Acostou Diga Você vai ver As profecias E alega A eles Aleluia Glória Eu vou dizer Uma coisa Rapaz Aleluia Eu vou dizer Eu vou dizer uma coisa Eu acredito Eu acredito A minha consciência Que Deus foi a cujo Calvário Não é de sema Levou Um confetão E da cara Não foi pra me deixar De casa Não foi pra me deixar Aleluia E eu vou dizer uma coisa Aleluia Mas vinte e sete Não para Que eu Levou As coisas Não foi Aleluia Ele abria a porta Pra mim Mas foi pra mim E vai Na condenação Não me pegue Aí você vai ver Aí você vai ver Olha que aqui É muito difícil Você trazer Esta palavra Aleluia Transição De Israel Você vai ver Irmãos Que é tempo De a igreja Se despertar Glória Quando as duas testemunhas Estavam pregando A igreja Já tinha sido Arrebatada Por quê? É como eu falei Está escrito em Isaías Primeiros Coríntios Capítulo 15 Versículo 51 32 Vai dizer que Ah O arrebatamento Da igreja Vai ser Num piscar De olhos Aleluia Então se era um piscar De olhos Como eu falei Anterior Da anterior pregação Que eu disse Hoje Nós estamos Gozando da vida Hoje Nós estamos vivendo Uma vida momentânea Vivendo uma coisa Que está passando Aleluia Diante nossos olhos Desapesa Vindamente Mas o arrebatamento Vai surgir A qualquer hora A qualquer momento Foi como eu fiz A primeira comparação Se arrebatamento Não surgir hoje Aleluia Lá no Japão Vai ser durante o dia Vai se lavar durante o dia Aqui vai ser durante a noite E não aprenda Que tal é tudo da glória Se arrebatamento Coloca aqui a noite Quando a gente acorda Pela manhã Rapaz A gente é acostumado Acorda com o pelo Bom dia Bom dia Minha mãe Bom dia Meu filho Bom dia Meu tio Eu vou aqui na cozinha Aí você vai Porque mãe tá demorando A cozinha no almoço Aí você vai passar E vai somente se surpreender Aleluia Com a séria Com o bem que o ficou Aleluia Grande santo de Israel Eita Vou falar Com o bem que o récord Eita santo de Israel Aleluia O sapato que morreu Aleluia Mas uma terra começou a cair O que tá acontecendo O desestimento vai tomar conta Das pessoas Aí você vai ver Aí você vai ver Olha só o desespero Meu Deus Se um piloto de helicóptero tem dois Sim Imagina agora Se o arrebatamento O fogo Ele tivesse sobre o ar Sim Imagina agora Se os grandes populares estão É Imagina agora Vai ser arrebatado Porque as pessoas Quanto Milhares e milhares De pilotos Ao mundo globalismo É Vai sumir Meu Deus Imagina o caos Que vai acontecer É É O que vai acontecer Obrigado.